Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fechar aí as análises do segundo trimestre, que foram mais fracas do trimestre, eu entendo, mas muita relação aqui, a gente fecha com a última que divulgou, divulgou quinta-feira, a Camil, que tem um ano fiscal diferente, então acaba divulgando mais tarde. A operação é a empresa de processamento de alimentos, a gente já teve no portfólio, então tem uma cacetada de análise aqui embaixo na descrição para quem quiser dar uma olhada lá do começo, desde quando a gente tinha no portfólio, tem análise ali, é bem interessante ver, com marcas ali como açúcar, união, atum coqueiro, pescador ali que tem sardinha e atum, então assim, marcas aí bem conhecidas, bem sólidas. Nos últimos períodos, a gente teve expansão dos segmentos, que desde o quarto trimestre de 2022, se vê organizado ali entre alto volume e baixo volume, a gente vai entrar aqui, mas de qualquer forma, alta margem, baixo volume, alguma coisa de alto valor, os nomezinhos a gente vai entrar aqui daqui a pouco, mas basicamente ali é algo que agora a gente consegue ter uma noção de como afetou a operação, naquele momento, como eu digo para vocês sempre, é muito complicado querer fazer valuation da coisa, previamente, então agora a gente tem uma ideia de como a operação com o nível de consolidação dessas novas operações inorgânicas que entraram, agora a gente tem uma ideia de como aquilo ali afetou a estrutura da operação médio e longo prazo, o quão positivo foi ou não foi, e como aquilo ali afetou de forma estrategicamente falando. A abertura da estrutura acionária na tela, apenas para informação, para o pause, operação com controle definido, na sequência a gente tem a evolução do preço desde a última análise, como a gente pode ver na tela, nos mesmos níveis da última análise, a última análise foi no terceiro trimestre de 2023, então nove meses, quase um ano. A operação vem de uma sequência mais forte de expansões inorgânicas, como falado, agora com isso já mais consolidado, dando clareza da dinâmica operacional, onde vemos a expansão não transformacional. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um crescimento dos montantes entregues, ou seja, cresce EBIT, cresce faturamento, mas sem mudança na dinâmica de margem, de modo que eu não tenho nenhum nível, até o momento pelo menos, nenhum nível de evolução sinérgica, de ter aumento nas margens com o crescimento da operação e por aí vai, certo? Diferente, por exemplo, de movimentos, e aqui eu vou citar o movimento de um outro setor, só para dar uma ideia do que eu estou falando, mas de movimentos ali, como o movimento da Melnick, que com as mudanças que ela fez, ela não só, ela mesmo com a estabilidade ali nas vendas, algum nível de aumento nas vendas, ela tem cada vez mais participação do que ela dos empreendimentos que ela participa. Então tem uma mudança considerável em margem de entrega, uma mudança considerável na participação dentro do mercado dela. Aqui não, aqui a gente tem um crescimento casado com o tipo de entrega que ela fazia desde o começo. Continuo não vendo sentido na alocação, dado o custo de oportunidade, ou seja, outros ativos que chamam a atenção e que tem um nível de desconto de preço versus entrega bem mais agressivo, mas isso daqui eu vou mostrando ponto a ponto aqui, não vai se resumir, não vai se ater a essa fala agora. Isso dito, a gente inicia com a abertura dos segmentos pela nova divisão, nova divisão mais ou menos, já tem quase dois anos, dinâmica do segmento de alto giro na tela, com principais marcas na parte inferior esquerda. Interessante ali o quadro de contribuição na receita líquida deste pedaço, eu coloquei ali um pontilhado para chamar a atenção, laranjinha, mas a gente tem aí a discriminação de quanto este pedaço contribui para a receita líquida. Na sequência a gente tem a dinâmica do segmento de alto valor, também com as marcas em destaque na parte inferior e também com o quadro de contribuição na receita líquida ali no canto direito, finalizando com a parte do internacional para o pause na tela com a mesma dinâmica explicada anteriormente de marcas e de presença, de participação no faturamento. Passando ao do Diligence, a gente tem a receita líquida com crescimento de 12% ano contra ano, 12,5% quarter on quarter versus o trimestre anterior, mantendo consistência no ritmo de crescimento consistente, contínuo. EBITDA com crescimento de 35,4% ano contra ano, 13% versus o trimestre anterior. Aqui sobre uma base mais fraca no ano contra ano, que também cresceu sobre uma base mais fraca ainda no período anterior, como a gente vê pelas margens, na verdade vinha de uma base bem fraca naquele mesmo período. No histórico, fica bem claro, a gente tem margens de 8,8% nesse trimestre versus 7,3% no mesmo período do ano passado, que ainda havia sido menor ainda nos períodos anteriores, chegou ali a 6, 5, alguma coisa. E 8,8% no trimestre anterior, onde a gente já tem algum nível de estabilização da operação. O lucro líquido com crescimento mais agressivo de 153,4% ano contra ano, 51,3% versus o trimestre anterior, vindo também de base mais fraca, especialmente no ano contra ano, a operação recuperando a lucratividade padrão. Aqui eu vou ter comentários mais para frente de como isso aqui pode evoluir. Por enquanto, ainda pesando a alavancagem que ela tomou, o endividamento que ela tomou para poder justamente crescer mais agressivamente, então a gente tem espaço aqui para liberar lucratividade quando eu olho para o futuro. Aí o quanto vai ser esse espaço para liberar, é discutível, mas tem espaço aí para liberar, isso aqui não é propriamente a lucratividade dela de velocidade de cruzeiro, porque aquele endividamento não é propriamente o endividamento dela velocidade de cruzeiro. Quando eu tiver um nível de ajuste aqui na estabilização maior da operação e de gestão daquele endividamento tomado para crescimento inorgânico, eu devo ter uma liberação no lucro líquido. Ou a continuidade de crescimento, mas de qualquer forma isso deve acabar afetando aqui o lucro líquido positivamente. Comparativamente com análises anteriores, a gente vê a forte melhoria do operacional financeiro, não indicando evolução no que tange margens e por aí, vai mais retorno à qualidade padrão da operação. A alavancagem em níveis a se observar constantemente, especialmente com o Covenant medido em fevereiro de todo ano, estabelecido em 3,5 vezes. Lembrando que o quarto trimestre sazonalmente leva a forte liberação de caixa. Na curva a gente consegue ver justamente a queda agressiva da alavancagem no quarto trimestre, que justamente eu demando, 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 e eventualmente tem uma queda ali, uma liberação de caixa no quarto trimestre. Então, quão forte isso é ou não é, a gente tem que observar, mas é algo para observar constantemente aqui a questão do Covenant. Hoje, endividamento em 3,5 vezes dívida líquida sobrevista, 3,4 vezes era o ano contra ano, é mais relevante justamente por sazonalidade, e o 3,3 vezes era o trimestre anterior. Especialmente vendo o movimento do quarto trimestre de 1,2 vezes 3, não parece ser problemático. Está tendo retorno da qualidade menos ainda, porque eu tenho ali uma elevação contínua do EBITDA. Mas é algo a observar constantemente. Se tivermos, eu não vejo também talvez interesse ali dos... Não perdendo a linha aqui, a operação é gerida de forma bem restrita, bem séria, bem séria, mas não perdendo a linha aqui, eu não vejo também interesse dos credores de simplesmente cutucar isso daqui para tentar antecipar dívida, nem nada disso. Então, não parece problemático, mas é algo a observar consistentemente. Tendo coberto o básico, em conjunto com a avaliação do histórico, fica claro que os movimentos inorgânicos feitos pela operação tiveram efeito de expansão do tamanho, sem ganhos efetivos de melhoria. Ou seja, nada transformacional, nada que mude a dinâmica da operação. Não envolveu propriamente sinergia, nem ganho de escala, nem nada disso. O que não é negativo, mas não é o que eu vejo como justificando uma alocação de capital aqui. A gente vê com o crescimento contínuo, o aumento da necessidade de capital de giro na tela. A gente tem inclusive ali uma pontada para baixo que pode ter sido responsável por grande parte daquela redução na alavancagem. Tem que ver o quanto disso aqui é replicável no próximo quarto trimestre. que demanda estrutura de capital mais corpulenta, essa continuidade do crescimento da operação. Eu tenho que ter ali mais estoque, eu tenho que ter mais esse tipo de coisa. Acabo financiando mais clientes, eu tenho mais clientes para operar e por aí vai. Como eu havia comentado, não permitindo grande redução do endividamento, essa necessidade consistente de capital de giro. O SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, mostra retorno a níveis mais positivos de qualidade. A gente está, se não me engano, na faixa dos 15%, mas ainda assim acima da mínima histórica, deixando clara a existência de sinergia, a existência de sinergia e ganho de escala negligenciável. O nível de sinergia e ganho de escala que eu tive com a compra, a entrada em novos setores e compra de novas operações parece ser negligenciável, não teve propriamente um efeito aqui relevante e transformacional para a operação com os movimentos inorgânicos até a presente data, que reflete em um operacional financeiro historicamente não surpreendente e em qualidade. Lembrando que quando eu falo do EBITDA que está aí na tela, eu estou falando pré-resultado financeiro. Então, isso aqui não está sendo afetado pela alavancagem, certo? Isso aqui é pura e simplesmente qualidade operacional, que como a gente vê, apesar da evolução no montante absoluto entregue e o contínuo crescimento do EBITDA vem entregando margens na média ali do que a gente tem historicamente. Então, volto a reforçar, nada transformacional. No lucro líquido, a gente vê uma dinâmica de maior estabilidade do que crescimento nos montantes absolutos ali, no valor efetivo entregue. Isso aí sim compreensível pela alavancagem mais alta para investimentos feitos, visível ali o aumento com digestão do endividamento. Então, a gente pode vir a ter um aumento na lucratividade, no lucro especificamente. Com a digestão do endividamento, à medida que eu vou reduzindo o endividamento, eu tenho uma redução na negatividade do resultado financeiro e aí eu começo a liberar uma maior passagem do meu resultado operacional lá no EBITDA para o lucro líquido, certo? Mas a extrapolação indica manutenção de margem na média do que a gente tem entregue historicamente, do que a operação tem entregue historicamente. O potencial de ganho existe, mas eu preciso ver para efetivamente crer que isso daqui pode ter um aumento de lucratividade. Passando pela estrutura operacional da empresa, é possível que aquelas novas marcas ali de alto valor venham a gerar maior lucratividade à medida que elas vão ganhando relevância na operação e com a redução da alavancagem ou tem aquilo ali passando mais do ganho operacional para o resultado líquido. Mas a gente tem que ver isso, não acho que isso daí é algo garantido. Então é algo observar até o momento. A ideia é que a gente tenha manutenção de margens, talvez com alguma melhora, mas ali nas médias entregues pela operação no que tange margem líquida. Finalizando a operação, voltando a apresentar a qualidade casada com o histórico, a dinâmica operacional não surpreende, certo? É basicamente ali o que foi entregue historicamente com o maior tamanho. A alavancagem ainda com níveis um delta elevados, um pouquinho elevados, está com melhoria do cronograma. A ampliação sem transformação pede um desconto mais agressivo no preço para que eu veja como investimento competitivo com outros ativos no portfólio, onde eu tenho uma dinâmica de evolução e de melhoria agressivamente muito mais positiva com preços ridiculamente mais descontados. Não tenho interesse no ativo no momento. E dúvida, dúvidas eu sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensal bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!